Fala aí galerinha, voltamos, olha esse cara, o que ele quis fazer? O cara jogando basquete e ele quis pilotar o equipamento Não deve ter amor no equipamento mesmo, com certeza Olha esse outro aí galera, a topada que ele vai dar na ponte Nossa Ainda bem que estava baixo né Olha esse daí, acho que o dono estava um pouquinho sujo Pronto, vamos dar um banho nele, vamos resolver o problema agora Isso daí galera, está na cara que não vai dar certo, olha isso Faz com o sol com o negócio na boca Olha isso gente, que perigo Fique olhando Meu Deus Ó, o dono conseguiu se manter galera, olha aqui Fantástico, graças a Deus né Mas olha esse E se tira passando alguém embaixo, como ele faz? Meu Deus, toma cuidado galera, toma muito cuidado, pelo amor de Deus Ó, se seu bichinho de estimação não for confiável, não brinque perto dele galera Olha isso Olha isso Olha isso Ah, hoje eu não estou bem, eu vou me matar Pronto É assim Olha isso gente, você pega no olho dessa moça Tem que tomar muito cuidado galera, muito mesmo Ó, nunca brinque com a natureza Nossa Olha isso Nunca brinque com a natureza galera E esse daí para finalizar galera Parece que é um Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3 Ó, olha o rádio na mão do rapaz Parece no Phantom 3, tá vendo? Não sei se ele perdeu o sinal A gente estava pousando, estava acabando a bateria Mas ele conseguiu Mas é isso aí galera, o que eu quero deixar de recado para vocês Vamos cuidar dos nossos equipamentos E dos nossos familiares galera Vamos tomar cuidado na hora de pilotar Vamos pilotar com segurança, com responsabilidade Tá galera É isso aí que eu quero deixar de recado para vocês Se inscrevam, compartilhem Deixem like, tá? Forte abraço, fiquem com Deus